Olá turma, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula de Sociologia. Espero que vocês estejam bem, que estejam seguros e possam aproveitar essa aula. Hoje nós iremos dar sequência ao conteúdo sobre socialização. Estou chamando essa aula de parte 2, porque nós daremos continuidade a alguns conceitos que estão relacionados ao processo de socialização e falaremos um pouco também sobre o controle social, que está diretamente atrelado a esse processo. Espero que vocês estejam compreendendo o conteúdo, tenham assistido a aula anterior. Caso tenham dúvidas, eu estou à disposição de vocês nos dias de interação, nos momentos de interação que são previstos no nosso calendário. E também no meu contato do WhatsApp, que eu já disponibilizei para a turma no dia da interação. Espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas e que não estejam ficando dúvidas. Mas caso esteja, eu sempre estou à disposição para saná-las. Hoje, como eu já falei no comecinho, vamos dar sequência. Vocês devem lembrar que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o que é o processo de socialização, quem são os agentes, quais mecanismos são utilizados. E toda essa parte inicial, que são os grupos sociais, as categorias sociais. Enfim, todos esses conceitos que são importantes para compreender a sequência do conteúdo. Hoje nós vamos falar também sobre os conceitos de interação, status e papel social. Iniciamos pelo conceito de interação social. A interação social trata-se do conjunto das influências recíprocas, que são desenvolvidas entre os indivíduos e entre estes e os grupos sociais. Como assim, professora? Vamos lá, traduzindo, né? O que são essas influências recíprocas? A interação social, ela acontece entre dois ou mais indivíduos. É necessário que haja essa reciprocidade, porque o indivíduo não interage sozinho, ele interage com outras pessoas, com outros indivíduos. E essa interação, ela acontece em grupos de diversos tamanhos. E elas são principalmente de três tipos, cooperação, competição e conflito. São as três formas de interação social. Para explicar essas três formas, eu vou usar um exemplo que faz bem parte da vida de vocês, do cotidiano escolar de vocês, né? Quando nós não estamos vivendo uma pandemia, é claro. Para entender o que é a cooperação, a competição e o conflito, vamos pensar num momento de interclasse, certo? Num momento que haja essa atividade, digamos assim. Se não tiverem vivenciado o interclasse, acredito que já tenham vivenciado uma gincana dentro da escola, né? Vamos lá, voltando para o exemplo do interclasse. Em qual momento nós observamos a interação social de cooperação? Dentro do próprio time. O time, ele precisa estar entrosado, ele precisa cooperar. Porque se ele não coopera, ele não vai obter êxito, ele não vai obter sucesso. Então, a interação social dentro do time é uma interação social de cooperação. A interação social entre os times, né? Que são de salas opostas, de salas diferentes, é uma interação social de competição. Por quê? Porque existe aí o interesse de ganhar aquela partida, né? De ganhar aquele jogo. Então, vai existir aí, entre times, uma competição. E não deveria haver, mas infelizmente existe também, as interações sociais de conflito. É quando, né? Depois que é definida ali aquela competição, define quem ganha. Aí, podem haver alguns conflitos, alguns desentendimentos, algumas coisas que extrapolam um pouquinho a questão da competição. Aí, a gente fala de conflito, tá? Isso a gente também pode ver nos times de futebol, né? Os times de futebol têm a cooperação, porque se o time não coopera, se o time não está entrosado, ele não vai ter êxito, ele não vai ter sucesso. A competição entre times e o conflito, que às vezes é aquela confusão que tem no final do jogo, que já não tem regras estabelecidas. Então, esses são exemplos de interação social. E essa interação, ela acontece nos mais diversos ambientes dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a interação que está acontecendo agora, entre professora e alunos, é uma interação de cooperação, né? Nós estamos cooperando, eu estou cooperando com o conhecimento de vocês, vocês cooperam com o meu trabalho. A interação que existe dentro da família de vocês, espero que seja uma interação de cooperação, cada um cumprindo os seus papéis dentro de casa, para as coisas não ficarem pesadas para ninguém. Eventualmente, pode haver algum conflito entre irmãos, por exemplo. Enfim, nos mais diversos espaços sociais, existem as mais diversas formas de interação social. E essa interação, como eu já falei, ela acontece entre indivíduos. E esses indivíduos, eles ocupam determinada posição dentro da estrutura social. E essa posição é o que nós chamamos de status sociais. E esses status, eles estão associados aos diferentes graus de prestígio, poderes, direitos e deveres que os indivíduos têm dentro da sociedade. Esses status podem ser legal, social, adquirido ou atribuído. O que seria um status social, um status legal? É aquele que é determinado por lei. Por exemplo, o delegado. O delegado, ele desempenha ali um status legal. Dentro da lei, ele tem um papel. O juiz, ele tem um status legal, que é determinado por lei. O advogado, quando ele está ali no momento da audiência, ele tem um determinado status previsto em lei. Então, esse é o status legal. O status social é aquele que é previsto dentro da sociedade. Que são os prestígios que são atribuídos dentro da própria sociedade. Por exemplo, o prestígio social que o padre tem, que o bispo, que o pastor, são status sociais. Não tem uma lei que diga que a gente deve respeitar, obedecê-los por eles serem padres ou pastores. Mas dentro da sociedade, estabelecer a eles, esses indivíduos, um certo prestígio social. O prestígio social de certas profissões. Por exemplo, o médico dentro da sociedade, ou mesmo os jogadores de futebol que tem um prestígio social. Então, existem aí esse reconhecimento, digamos assim, essa posição que a própria sociedade coloca o indivíduo. O status adquirido é quando o indivíduo, ele tem um esforço para adquirir aquele status, tá? Como o próprio nome está dizendo. Por exemplo, eu sou professora de vocês, tá? Esse status, ele foi adquirido por mim. Como que ele foi adquirido? Primeiro, né, eu fiz na faculdade, depois eu estudei para um concurso, passei no concurso para me tornar professora. Então, foi um status que foi adquirido, né? Não foi ninguém que chegou e disse assim, ah, você quer ser professora, Camila? Não. Eu me tornei professora, eu adquiri esse status. Já o status atribuído é quando você chega na pessoa e atribui o status, atribui aquela função. Vamos supor que a gente estivesse na sala de aula presencial, né? E eu chegasse para um de vocês e dissesse, a partir de hoje você é o monitor de sociologia, tá? Eu não fiz prova, não fiz teste, eu não fiz nada. Eu só olhei para você e disse, a partir de agora você é o monitor de sociologia. Eu estou atribuindo a você um status. Então, isso é um status atribuído. E quem tem um status social, esse indivíduo que ocupa essa posição, esse status, ele tem um papel social, que são os comportamentos que são esperados para esse indivíduo. Por exemplo, eu, o meu status adquirido de professora. Qual é o meu papel social? Ministrar aulas, né? Ajudar com que os meus alunos, com que os estudantes adquiram, construam conhecimento. Então, esse é o meu papel social. O status de vocês de estudantes, que também é um status social, vocês têm esse status de estudantes. Então, vocês têm um papel. Qual é o papel social de vocês? Estudar? Comparecer às aulas? Frequentar as aulas? Fazer as atividades? Então, são os papéis sociais devido a esse status de estudantes. Mas, além do status de estudantes, vocês têm o status de filho. E qual é o papel social de vocês enquanto filho? Eles precisam obedecer aos pais, ajudá-los nas tarefas domésticas. Enfim, os papéis sociais que são designados para os filhos na nossa sociedade. E assim vai indo. Cada indivíduo ocupa um status e, por ocupar esse status, desempenha um papel dentro da sociedade. E tudo isso está relacionado com o quê? Com as interações sociais que nós fazemos ao longo da nossa vida. Tudo isso tem como plano de fundo a nossa socialização. A maneira como nós aprendemos a viver e como vivemos na nossa sociedade. Nesse nosso próximo slide, eu destaquei alguns autores, alguns sociólogos, que refletem sobre o processo de socialização. O primeiro deles é Peter Berg. Segundo ele, a socialização, ela constitui a interiorização da realidade vivida. Ou seja, a gente vive, temos as nossas vivências e a gente interioriza essa vivência. Ou seja, a gente aprende a viver daquele jeito. E isso é o processo de socialização. É esse processo de aprender com as nossas experiências. Aprender com as nossas vivências. Aprender com essa realidade vivida. É do Peter Berg aquela diferenciação dos mecanismos sociais de imitação, aprendizagem e identificação. Vamos recapitular? O mecanismo por imitação é muito comum na infância. Quando a criança está aprendendo a falar, que tudo que ela escuta, ela repete. Então, ela está imitando. Quando a criança tem um irmão mais velho, geralmente ela é mais ativa. A gente até ousa dizer, mas dá nada. Por quê? Porque ela tem que imitar o que o mais velho faz. Então, geralmente, quando a criança tem um irmão mais velho, ou convive com crianças mais velhas, ela aprende a andar mais rápido, ela aprende a falar mais rápido. Por quê? Porque ela imita o que o outro faz. Tem também o outro mecanismo que é a aprendizagem. É quando a gente vai aprendendo as coisas. É diferente da imitação? Porque a imitação, a gente vê e repete. A aprendizagem, a gente atribui sentido àquilo. Não é só imitar. É entender por que está imitando. É atribuir a esse sentido. E a identificação é quando você se identifica com aquilo. E por isso você reproduz. Isso é muito comum nas tribos urbanas. Que a gente falou lá nas aulas anteriores. Eu me identifico com um determinado ritmo musical. Eu me identifico com um determinado esporte. E aí eu vou aprender. Eu vou conviver com aquele grupo. Então é a socialização por identificação. O segundo autor que eu trago para vocês hoje é Jorge Zimmel. A sociedade resulta das interações sociais estabelecidas entre os indivíduos. Parâmetros que orientam as diferentes maneiras de interação. O Zimmel, ele destaca essa importância das interações. Que a gente viu na slide anterior. E esses parâmetros que nos ajudam a entender a nossa sociedade. Que parâmetros são esses, professora? Por exemplo, nossa aula agora. Nossa aula online, né? Na nossa escola nós estabelecemos alguns parâmetros. Por exemplo, vocês sabem que em uma semana eu vou divulgar um vídeo com explicação. Com conteúdo expositivo. E uma atividade de três, quatro questões para vocês fixarem. Na nossa próxima aula, vocês já esperam o quê? Que seja um vídeo mais curto. Que eu vou corrigir. Que eu vou comentar as questões que foram passadas na aula anterior. E assim se segue. De 15 em 15 dias, nós temos um momento de interação. Então vocês já esperam esse momento de interação para tirar dúvida. E tal. Então, existe aí um parâmetro que orienta as maneiras. Cada professor tem sua metodologia. Mas existe esse parâmetro geral que vai seguindo para todos os professores da escola. Eu coloquei aqui como exemplo racha, né? Acho que todo mundo sabe o que é racha, né? Aquela partida de futebol mais informal. Por mais que seja informal, ela segue determinados parâmetros. Que parâmetros são esses? Os parâmetros do futebol. Claro que não tem as mesmas regras. Por que não tem? Às vezes não tem a mesma quantidade de jogador. O campo não é do mesmo tamanho. Às vezes é numa quadra. Enfim, aí vai fazendo as adaptações. Mas existe um parâmetro que é inspirado em quê? No futebol ou no futsal. Mas existe um parâmetro. Por mais que hajam as adaptações para a prática do racha. Você adapta, né? Se você não tem a quantidade de jogador certo. Mas você tem ali oito meninos querendo jogar. Oito meninas querendo jogar. Você faz dois times com quatro pessoas. E aí vai fazendo as adaptações. Mas existem parâmetros que orientam. Eles não determinam. Eles não ditam. Porque tem as adaptações. Mas eles orientam. E o terceiro autor, o Goffman. Everim Goffman. Ele fala da interação. Que a interação social é realizada segundo as posições. E os papéis executados. Por atores e grupos sociais. E ocorre nas chamadas situações sociais. O Goffman, ele destaca o papel. Ele destaca a importância dos papéis sociais. E das posições sociais. Ou seja, dos status sociais. Então ele vai destacar muito a importância da gente observar. Quem são esses indivíduos. Onde esses indivíduos estão. Como esses indivíduos se comportam. Certo? Espero que tenha ficado claro o posicionamento deles três. E caso não esteja. Como já falei no começo. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Vamos passar agora para a segunda parte do nosso capítulo. Que trata sobre o controle social. Os mecanismos. O que é o controle social? Os mecanismos através dos quais se garante conformidade à ordem social. Constituir o que chamamos de controle social. Ou seja, o controle social são aquelas maneiras. Os mecanismos. As coisas que são encontradas na nossa sociedade. Para estabelecer a ordem. Para estabelecer a regra. Por isso que se chama de controle social. Vão existir duas visões sobre o controle social. Uma visão mais funcionalista. E uma visão do conflito. Vamos entender primeiro essa visão funcionalista. Dentro da visão funcionalista. Acredita-se que o controle. Ele deve ser exercido. Para a manutenção da ordem social. A sociedade é concebida como organismo. Onde as diferentes partes se relacionam harmonicamente. Então. Nessa visão funcionalista. Como o próprio nome está dizendo. O controle social tem uma função. Que função é essa? Garantir que as coisas dentro da sociedade caminhe. Garantir que as coisas da sociedade aconteçam de maneira organizada. Porque dentro dessa visão funcionalista. Ela entende a sociedade como sendo um organismo. E um organismo tem o que? Cada parte do nosso organismo tem uma função. O rim tem uma função. O estômago tem uma função. O coração tem uma função. Então. Dentro dessa lógica. Na sociedade. Cada coisa tem uma função também. E para que tudo funcione bem. É necessário que haja esse controle. Que haja essas regras. Que digam o que cada um tem que fazer. E que os indivíduos. Dentro da sociedade. Cumpram essas regras. E tem também a visão do conflito. Que percebe o controle social. Como uma forma de poder. Que repercute as contradições. E os conflitos da sociedade. Conflitos social e ideologia. Estão estreitamente ligados. Na medida que fazem com que a visão de mundo. De um grupo particular. Se transforme em padrão. A ser seguido por toda a sociedade. Ou seja. Dentro dessa visão do conflito. Ela vai problematizar esse controle social. É uma visão que se aproxima mais daquela visão marxista. Enquanto a visão funcionalista. Se aproxima mais da visão de urcaniana. A visão do conflito. Ela vai ter a ideia de que. De que existe uma classe. Um grupo dentro da sociedade. Que se destaca. Que tem mais poder. E vai impor os seus desejos. As suas vontades. Via controle social. Então as duas. Duas visões. Elas são válidas. E a gente pode sim entender. E problematizar as duas visões. Nós também devemos falar. Sobre os mecanismos. E agentes do controle social. Quais são esses mecanismos. Do controle social. Os mecanismos. São todos os elementos sociais. Que fixam padrões de conduta. Afim de conduzir. As ações individuais. Para limites previsíveis. Tais mecanismos. Podem ser legais. Ou sociais. E os agentes de controle. São os mesmos. Que realizam a socialização. Dos indivíduos. A família. A escola. A religião. O Estado. E os meios de comunicação. De massa. Por exemplo. Então vamos lá. Lembra que a gente estudou. Os mecanismos. De socialização. E os agentes. De socialização. Aqui a gente está estudando. Os mecanismos. E agentes. De controle social. Os agentes. Do controle social. Ou seja. Aqueles que fazem. Com que o controle social. Aconteça. São os mesmos. Agentes de socialização. Por quê? Porque quando a gente. Está sendo socializado. A gente também. Está sendo controlado. Tá? E os mecanismos. Ou seja. Os instrumentos. Que se usa. Para esse controle. Eles são vários. São em geral. As regras. E essas regras. Elas podem ser legais. Que são as leis. Ou elas podem ser sociais. Que são convenções. Que são estabelecidas. Deixa eu dar um exemplo. Vamos falar aqui. Do primeiro agente. A família. Que é um agente de socialização. E é um agente de controle social. Por quê? Porque a família. Ela ensina. As primeiras coisas. Que a gente tem que fazer. Inclusive. As primeiras regras. Não é isso? Um mecanismo social. Que a família usa. Por exemplo. Quando a sua mãe. Ou a sua avó. Enfim. A pessoa que cuidava de você. Lá na sua casa. E dizia. Criança. Não fale de boca cheia. Fulaninho. Não fale de boca cheia. Então. Isso é um controle social. Tem uma lei. Dizendo que a gente. Não pode falar de boca cheia. Não. Mas. Existem regras sociais. Que não se espera. Que a gente fale de boca cheia. Então. Aí. É um exemplo. De. Mecanismo de controle social. Essa regrinha. De não poder falar de boca cheia. Mas. A gente tem também uma lei. Quando a sua. O responsável por você. Ele matriculou na escola. E manda você ir para a escola. Porque. Se ele não fizesse isso. Ele poderia. Ser preso. Conselho tutelar. Poderia bater lá na sua casa. Porque tem uma lei. No Brasil. Que diz que a gente precisa ir à escola. A partir dos quatro anos de idade. A gente precisa estar matriculado. Na escola. Então. Aí. Existe um mecanismo legal. Que obriga. A gente. A ir para a escola. A partir dos quatro anos de idade. E assim. Vai indo. A escola. Tem os mecanismos legais. E os mecanismos sociais. Quando a gente manda que vocês usem. Por exemplo. Eu poderia chegar e dizer assim. Olha. Na minha matéria. Eu quero. Eu só aceito atividade. Se tiver com caneta azul. É uma regra que eu estou criando. Tá. Não é uma lei. Mas. Por exemplo. Tem a lei da frequência. Que você. Não pode faltar. Mais que 25%. Senão você vai ser reprovado. Então. É um mecanismo legal. Acredito que tenha dado para entender. Os agentes. São os mesmos da socialização. São aqueles que ensinam. Que fazem. Porque o controle social aconteça. E o mecanismo. São os objetos. Os instrumentos. Para que esse controle social aconteça. Alguns autores. Enfatizam. O caráter repressivo. Resultante do controle social. Exercido pelos agentes. Sobre os indivíduos. Através das instituições. Outros mostram. Que é possível aumentar o controle. Sobre as instituições. Revertendo a ordem das coisas. Isto é. Alterando o fluxo do poder. E as relações de dominação. Então. Aqui é uma reflexão. De quanto esse controle social. Ele pode ser repressivo. Ou seja. Ele pode ser violento. Ele. Em certa medida. Ele nos impõe. Ele nos obriga. A fazer determinadas ações. Dentro da sociedade. E aí. Aqui eu também coloquei. Dois autores. Que falam sobre esse. Esse. Controle social. O primeiro deles. É Luiz. Ele vai falar sobre os aparelhos repressivos. E os aparelhos ideológicos do Estado. Quais são os aparelhos repressivos? São aqueles. Né. Que. Para que o controle social aconteça. Eles se utilizam da repressão. Ou da possibilidade de realizar. Essa repressão. Pode ser traduzida como violência. Tá. Quem são esses aparelhos repressivos do Estado? As forças armadas. A polícia. O sistema judicial. Quando a gente vai. Sei lá. Ser parado. Numa. Numa. Blitz. Aquelas. Blitz que são policiais. Né. Não há blitz do Detran. Mas. Da polícia rodoviária federal. Por exemplo. Quando a gente é parado numa blitz. Geralmente tem um policial armado. Né. Ele tá ali. Então. Quando ele faz sinal pro carro. Pra moto parar. A gente para. Porque eles exercem um controle. Por meio da repressão. Não é sempre que eles atiram. Mas eles têm a possibilidade de atirar. Caso a gente não pare. Então a gente vai ser parado. Meio forçado. Porque eles representam esse aparelho repressivo do Estado. Vamos supor que você esteja sem o documento do carro. Ou sem o documento da moto. Ou sem sua habilitação. E aí você vê aquela blitz ali. Aí você poderia dizer assim. Ah. Eu vou passar direto. Não vou parar não. Mas quando você vê aquela arma ali. Aquela motinha ali. Que ele pode muito bem ir atrás de você. E dar um tiro na. Que é pra ser no pneu. Mas pode acertar você. Você acha melhor parar. Né. Então. É um. Uma possibilidade da violência. Não quer dizer que ele vai usar da violência. Mas existe a possibilidade. Por isso que é um aparelho repressivo. Já o aparelho ideológico. Ele usa da ideologia. O exemplo. A religião. A escola. A família. A mídia. Então. Ele não nos controla pela violência. Mas ele nos controla pelas ideias. Pela ideologia. Tá. A influência que a mídia desempenha na nossa vida. Né. 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 O influencer. Né. O blogueiro. O blogueiro. Eles não têm a possibilidade de usar da violência. Então não é um aparelho repressivo. Mas eles usam das ideias. Por isso que é um aparelho ideológico. Isso. Essa divisão é feita por esse pensador. Luiz Aldissé. E é utilizada até hoje. E um outro autor que eu trouxe pra apresentar pra vocês hoje. É o Michel Foucault. Ele fala muito da questão da sociedade disciplinar. Dessa relação entre a sociedade e a disciplina. As regras. Ele tem um livro muito famoso. Que é o Vigiar e Punir. E ele vai dizer o que? Né. Basicamente. Claro que o livro é muito mal. O que é isso? Mas ele vai dizer basicamente o que? Que na nossa sociedade nós estamos sempre nessa... Estamos sempre sendo vigiados. Estamos vivendo na iminência. Né. Na possibilidade dessa punição. Então muitas coisas que a gente faz na sociedade é com medo da punição. Por exemplo. Quando eu digo assim. Se você não fizer essa tarefa. Não. Vamos supor que a gente estivesse no presencial. Né. Aí eu digo assim. Gente. Façam aqui essa questão. Enquanto eu vou lá na sala os professores buscam um livro. E aí vocês ficam lá dentro da sala fazendo a tarefa. Né. Aí vocês fazem a tarefa. Mas vocês ficam dentro da sala muitas vezes. Não é porque vocês queiram fazer a tarefa. É porque vocês tem medo da punição que pode ter caso vocês saiam. Então vocês sabem que estão sendo vigiados dentro daquele espaço da escola. E essa vigilância pode gerar o que? Uma punição. E aí pra explicar isso. O Michel Foucault falou sobre o panóptico. O que é o panóptico? Ele se inspirou num pensador que eu esqueci o nome agora. Mas o que era o panóptico? É uma estrutura circular. Certo? Que tem uma torre no meio. E os outros prédios em volta. As outras salas em volta. As celas em volta. E aí dentro dessa torre. Essa torre é uma torre de vigilância. Como ele é um círculo em torno dessa torre. Os indivíduos que estão dentro das celas. Que estão dentro das salas. Eles estão o tempo todo nessa possibilidade de estarem sendo vigiados. Porque eles não sabem pra onde a pessoa que está dentro da torre está olhando. Então, dentro do panóptico tem sempre essa sensação de estar sendo vigiado. E aí essa ideia do panóptico, ela foi aproveitada. E ela foi utilizada em diversas instituições dentro da sociedade ao longo do tempo. Por exemplo, os hospitais psiquiátricos. Onde existe sempre essa possibilidade de estar sendo vigiado. As escolas. Os conventos. Então, essas instituições que são instituições que o Foucault chama de instituições totais. Que são instituições que falam muito sobre essa questão da vigilância. Que põem muito na prática essa questão da vigilância. Se inspiram nesse modelo panóptico. Aí alguém pode dizer. Ah, professora, mas a nossa escola nem é circular. Mas tem essa possibilidade por conta da disposição das salas. Era muito comum, há algum tempo atrás, aquelas partezinhas de vidro nas salas. Onde você não vê o que... A pessoa que está dentro não vê quem está fora. Mas quem está fora vê quem está dentro. Para que isso foi feito? Para possibilitar que sejam vigiados. Hoje, nos nossos dias, isso aqui se atualizou. Não precisa mais dessa estrutura panóptica. Porque hoje em dia nós temos as câmeras de segurança, por exemplo. Que está sempre ali nos vigiando. Está sempre ali nos controlando. Como o nome do capítulo diz. Exercendo esse controle social. Então, tem aquela vigilância. E se alguém andar fora da rega. Fora da linha. Pode haver também a punição associada. Então, essa ideia do panóptico. Da vigilância. É uma vigilância sutil. Mas que sempre abre a possibilidade para a punição. Bom, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que os conceitos tenham ficado claros. E eu sigo dando aquela orientação que eu falei para vocês na nossa aula passada. Pega um caderninho. Pega uma folhinha. Faz a listinha dos conceitos que foram trabalhados. Para facilitar a compreensão desses conceitos. Um abraço para vocês. Espero que vocês continuem bem. Continuem se cuidando. E até a nossa próxima aula. Eu vou deixar as questõezinhas para vocês fazerem. E no nosso próximo encontro virtual. A gente faz a correção. Obrigada. E um abraço. 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 E um abraço.